Brasil. Vamos agora ao terceiro tema, vinculado à saúde, vinculado ao controle, ao combate à Covid-19 e será apresentado pelo nosso coordenador executivo do Comitê Científico do Estado de São Paulo, doutor João Gabardo. E ele fala sobre novas recomendações e peço atenção de todos para as orientações do médico e ex-secretário executivo do Ministério da Saúde e ex-secretário da Saúde também do Estado do Rio Grande do Sul e o nosso coordenador executivo, doutor João Gabardo. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Eu começaria reforçando o que o secretário Jean apresentou inicialmente, mostrando que nessas últimas duas semanas nós tivemos um aumento de 58% no número de pessoas internadas nos leitos de UTI, saímos de um número de 1.096 e estamos agora com 1.727 pacientes internados em leitos de UTI. E um crescimento bem maior nas enfermarias, onde nós tínhamos 1.712 pacientes internados e hoje nós temos 3.413 pacientes internados, um aumento de quase 100%. Infelizmente nós não temos dados no país para poder desdobrar essas internações, para poder mostrar o efeito e o resultado que a vacinação tem. Então nós somos obrigados a utilizar informações de outros países, no caso eu vou apresentar dados de Nova Iorque, que nós conseguimos, a gente consegue pegar diretamente do site do governo da cidade de Nova Iorque, pode passar o próximo, mostrando que o número de internações tem aumentado de forma bastante considerável e em Nova Iorque nós estamos hoje enfrentando, eles enfrentam na verdade, o número de pacientes internados em Nova Iorque hoje é maior do que durante todo o transcorrer da pandemia. Então quando as pessoas dizem que esta variante é inofensiva, porque os casos são todos leves, a gente tem que levar em consideração que isto é resultado da vacinação. O número de pessoas que ainda se infectam é muito elevado e o número de internações, mesmo que não sejam internações com tanta gravidade como acontecia no início da pandemia, é muito elevado. O próximo slide, que eu acho que a gente deveria dar muita atenção. Na linha azul, nós mostramos a evolução das internações, aliás, a evolução dos novos casos em Nova Iorque e vejam o que acontece a partir do dia 15 de dezembro, uma aceleração, a partir do dia 6 de dezembro, uma aceleração enorme de pacientes que têm identificado com o novo caso. E a linha azul mostra os novos casos em pessoas não vacinadas. E a linha vermelha mostra os novos casos em pessoas que foram vacinadas. Vejam a diferença que nós temos na identificação de novos casos, quando nós separamos a população em grupos de vacinados e não vacinados. Muita gente diz que não adianta vacinar porque transmite. A gente reforça que, mesmo vacinado, é possível que haja transmissão. Mas é um número muito menor do que quando considera-se a população não vacinada. O próximo slide vai mostrar esse comportamento em relação às novas internações também em Nova Iorque. O que acontece a partir do dia 6 de dezembro é um crescimento abrupto de novas internações e a linha azul mostra em pacientes pessoas não vacinadas. A linha vermelha mostra o aumento das internações, o número de pessoas internadas já vacinadas ou totalmente vacinadas. E vejam a enorme diferença que nós temos entre internações de vacinados e internações em não vacinados. Nós estamos enfrentando uma pandemia dos não vacinados. E quando a gente fala nos não vacinados, nós estamos falando das pessoas com mais de 18 anos que não completaram o seu esquema vacinal e nós estamos falando nas crianças que ainda não foram vacinadas. Esses dois segmentos, as crianças não vacinadas e os adultos que por uma razão ou outra não foram vacinados, é que são responsáveis por esse acréscimo que nós deslumbramos nos números de internações e nos números de casos. Próximo. Baseado, então, nessa situação e com esses dados que nós temos do perfil dos pacientes que estão internando, do perfil dos pacientes que são identificados como novos casos, o Comitê Científico reitera a necessidade, reforça a necessidade do uso de máscaras e solicita, inclusive ao governo, que amplie o período de obrigatoriedade das máscaras. Governador, nós sugerimos, eu acho que o governador já pode até anunciar isso, que ele concordou com essa solicitação, com essa sugestão, de inicialmente prorrogar até 31 de março. É isso, governador? 31 de março, a obrigatoriedade do uso das máscaras em todos os ambientes, sejam ambientes internos ou ambientes externos. A recomendação para que a gente continue e aprimore todos os cuidados não farmacológicos de higienização das mãos, uso das máscaras, uso de álcool gel, e o mais importante de tudo, completar o sistema vacinal. Quem ainda não tomou a segunda dose, que deve procurar tomar a segunda dose. Quem não tomou a dose adicional, que faça a sua dose adicional. Quem ainda não iniciou a vacinação, que o faça o mais rápido possível. E que a gente possa iniciar o mais rápido a vacinação das crianças. Próximo. Em relação a eventos, shows e atividades esportivas, nós vamos continuar com a recomendação das medidas não farmacológicas, de uso obrigatório de máscaras, do álcool gel. Todos os eventos, shows e atividades esportivas devem exigir o comprovante da vacina completa. Se possível, teste PCR. E recomendamos para as prefeituras que reduza a ocupação nas taxas de ocupação desses eventos. Há sugestão do governo de Estado para os municípios que façam uma redução de 30% na capacidade de público nesses eventos, mas deixa em aberto que isso fica a critério do município, dependendo da situação epidemiológica do município, esse percentual pode ser alterado para mais, de acordo com as condições epidemiológicas. Então, essas são as recomendações, governador, que foram encaminhadas pelo centro de contingência, que o governo do Estado as acatou no momento adequado e naquelas condições que, neste momento, são recomendadas. Muito obrigado, doutor João Gabardo. Queria reafirmar na qualidade de governador do Estado de São Paulo que toda a orientação do nosso governo foi, é e continuará a ser com base na saúde e na ciência, que nós não fazemos deliberações vinculadas ao combate à pandemia de ordem política ou eleitoral e muito menos ideológica. Aqui determina, manda a ciência, e a ciência que nos baliza e nos orienta. E, a propósito, quero mencionar que a presença aqui do doutor Dimas Covas, como presidente do Instituto Butantan, se justifica também, porque, neste momento, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem a nossa confiança e o nosso reconhecimento, está analisando a possibilidade de deliberar na próxima semana sobre o uso, a aplicação da vacina Coronavac para crianças. E, se isto ocorrer, nós teremos condição de agilizar fortemente a vacinação, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Quero lembrar aos pais, cujos filhos estão nessa faixa etária de 5 a 11 anos, ou até mesmo de 3 a 11 anos, que a Coronavac atende a crianças de 3 e também de 4 anos, e a vacina da Pfizer de 5 a 11 anos. O Ministério da Saúde está disponibilizando apenas 1 milhão e 600 mil doses dessa vacina para crianças. Ora, somente no Estado de São Paulo, a população de crianças, na faixa de 5 a 11 anos, é de 4 milhões e 300 mil crianças. E na faixa de 3 a 11 anos, sobe para 5 milhões e 600 mil doses. É um número muito pequeno de doses da vacina da Pfizer, disponibilizadas para, fora o atraso, disponibilizadas para imunização de crianças. Se tivermos esta decisão plena, soberana e científica da Anvisa, liberando a vacina do Butantan, nós poderemos colocar à disposição 15 milhões de doses da vacina imediatamente, o que permitirá, no caso de São Paulo, a vacinação integral das 5 milhões e 600 mil crianças na faixa etária de 3 a 11 anos. E ainda poderemos ajudar praticamente outras 10 milhões de crianças em outros estados brasileiros.